É a Mafia Oakland, é nóis, haha, vamo nela É o Husky, haha, é o Husky, tamo ai de novo, se liga ai É a Mafia Oakland, seguidores de Din Djarna, parte 4, é o Husky, haha Teve um dia, que ele disse assim, desce e arrasa Isso não é música pra dançar não, hein, isso é Mafia Oakland, rapá Se liga na ideia, é nóis Peraí, 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 Prince, tô com a ideia maneira, segura só, segura A Mafia Oakland, rapá, 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 mais uma vez Qual é, Prince? O Johnny me trouxe aqui mais uma vez Lembra da parte 5? Então, já tamo na parte 8 Então, Husky, nós vamos mostrar pra ele, como é que é esse bagulho aqui, tá ligado? É mais ou menos assim, ó A Mafia Oakland, rapá, rapá, rapá A Mafia Oakland, rapá, rapá Eu já espero que eles tinham gravado Tchau.